A gente volta falando das mortes na zona sul de Manaus. Algumas famílias já se cadastraram no Instituto Médico Legal para acelerar o processo de identificação dos corpos. Gabriela Moreno está agora lá no IML e traz as informações ao vivo. Gabi, boa noite. Oi Alex, boa noite pra você, boa noite pra você de casa. Olha, o Instituto Médico Legal informou ainda há pouco que 19 famílias foram atendidas pelo Serviço Social para identificação dos corpos. Essa identificação está sendo feita por meio da digital ou fotografia. Em último caso, será feito aí exame de arcada dentária ou exame de sangue. A Secretaria de Segurança Pública informou ainda há pouco que 10 corpos foram identificados, mas não divulgou os nomes. Esses nomes só serão divulgados à medida que essas famílias forem comunicadas. Mas nós recebemos alguns nomes extra-oficialmente. A gente tem aqui, eles são Eric Osmarino Santos, de 17 anos, Alexandro Custódio de Carvalho, de 16, Francisco Eduardo da Silva, de 24, Wellington do Nascimento Júnior, de 14, Lucas de Souza, de 21, Vinícius Eduardo de Souza, de 21 e Bruno Santos de Lira, sem idade informada. E um outro, Laércio Lucas de Oliveira, de 21 anos, está dado como desaparecido. E essas mortes, a gente já sabe, foi resultado de um confronto entre a polícia e um grupo criminoso na Zona Sul de Manaus. Volto com você ao estúdio. Ok, Gabriela, muito obrigado pelas informações. E a matança aqui no Amazonas repercutiu em várias emissoras e jornais do mundo. O noticiário de internet da rede de televisão norte-americana ABC News foi a primeira a repercutir a morte de 17 pessoas em Manaus. O The News Tribune, também dos Estados Unidos, destaca que 17 pessoas morreram numa troca de tiros com a polícia. Já o jornal espanhol El País cita as mortes e indica que são supostos traficantes de Manaus. No Brasil, o portal UOL, da Folha de São Paulo, e o portal da revista Isto É, entraram com uma matéria no meio da manhã destacando o alto número de mortes em Manaus. E aqui na nossa cidade, gestores de vários municípios do Amazonas participaram do 18º Fórum do Meio Ambiente. Soluções para o descarte de lixo nos municípios é um dos assuntos principais do encontro. O objetivo é criar estratégias que eliminem 50% dos lixões a céu aberto em até dois anos. Fazer com que todas as secretarias municipais do meio ambiente do estado do Amazonas se façam presentes para que nós possamos discutir aqui os problemas ambientais que todos os municípios sofrem. Outras iniciativas mencionadas no fórum foi a criação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços Verde e o uso de 5 milhões de reais do Fundo Estadual de Meio Ambiente voltados para projetos ambientais. Uma ação de estímulo efetivo para que as prefeituras vejam a área ambiental como um motor de desenvolvimento, de organização, de aumento da arrecadação dos municípios. 8 milhões de reais para iniciativas de reposição florestal também estão disponíveis para este ano. E no próximo bloco a gente mostra o encerramento da campanha Outubro Rosa em Manaus. Agora são 18 horas e 33 minutos, você está vendo imagens ao vivo da Ponta Negra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri